Para abrir novas oportunidades para essas mulheres empreendedoras de Guimarães que queiram uma forma de trabalho, né? Nós estamos trabalhando em quartesanato bananeira, nós estamos lá da comunidade de Puba Essas aqui são nossas peças, nós vamos tirar as bananeiras, tirar as fibras, voltar para secar e a gente vai trabalhar e fazer essas lindas peças aí que dão na exposição Antes do asfalto, o trajeto era completamente de Pissarra e o acesso era difícil para quem transitava pela região Com a Estrada Nova, viagens que duravam até três horas devido à trepidação agora poderá ser feita em até uma hora e meia O acesso não é facilitado apenas para a praia, mas também para outros municípios da região A estrada ajudou porque melhorou, porque como estava, estava muito ruim Os carros saculejavam muito, mas agora melhorou 100% E as pessoas que souberem aproveitar, né? É muito bom A Praia de Araoca fica localizada na Baía do Cumã Lugar onde naufragou o navio que trazia o poeta Gonçalves Dias em 1823 É considerado um dos pontos mais bonitos do litoral maranhense E agora será incluído no mapa do turismo maranhense Ora, isso aqui é um sonho que se realizou Um sonho de uma vida inteira De todas as comunidades que são alcançadas por esse grande empreendimento E a mudança vai ser radical Porque aqui, além de trazer o conforto no transporte Traz também desenvolvimento social e econômico E é fundamental valorizar toda essa região, porque é uma região quilombola Nós temos que respeitar também os territórios, as comunidades Toda a produção rural que aqui vai ser mobilizada Para gerar renda, trabalho e renda para essa população Então, de fato, o governador Carlos Brandão está de parabéns Por essa grande realização que muda para sempre A realidade de todas as comunidades dessa região aqui Do município de Guimarães, na Baixada Maranhense Pois é, então está aí os benefícios que essa estrada trouxe a essa população Principalmente quem sobrevive, principalmente do turismo Muita gente, a prece já era movimentada, né professor? Agora que vai estar mais movimentada, principalmente com essa estrada